Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé, Salvos pela Graça. Eu sou o pastor Robson de Magalhães e hoje nós vamos falar acerca de método para boa interpretação bíblica. Você que já conhece o nosso trabalho, muito obrigado, Deus lhe abençoe. Caso você esteja chegando, esteja assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, faça parte deste projeto, deixe o like ao final deste vídeo e compartilhe também nas redes sociais para que mais pessoas possam acompanhar o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar acerca de método para boa interpretação bíblica e já quero aqui adiantar que eu conheço muitos teólogos, teólogos bons, inclusive alguns ministraram aulas e eles têm por base o método histórico-gramatical. Entretanto, eu tive uma aula na pós com um professor e ele falou algo muito interessante, eu quero aqui compartilhar com vocês, acerca do método histórico-gramatical-teológico. Eu vou te falar aqui, pessoal, de cada base deste método. Eu convido a você para que você assista até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Eu já quero iniciar desta forma, não fique escandalizado. Porém, a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita para nós, definitivamente não. A Bíblia Sagrada, ela teve os primeiros destinatários. Ou seja, cada autor, cada escritor bíblico, sob a autoridade e supervisão do Espírito Santo, escreveram para grupos, pessoas determinadas que não são nem você, nem eu. O Great Osberg, no seu livro, A Espiral Hemenêutica, que eu já quero aqui recomendar a leitura deste livro, foi um livro que eu usei no mestrado, quando eu estudei emenêutica, ele trata isso com muita objetividade e clareza. A Bíblia Sagrada teve os primeiros destinatários, que não foram nós. É por isso que é importante o método para poder se estudar a Bíblia Sagrada. Eu já quero aqui também, falando em obras, sugerir a vocês que leiam a Interpretação Bíblica, está vendo aqui, de Zuck, editora Vida Nova. Comecei a ler este livro exatamente hoje, ele foi recomendado na pós, dei uma lida aqui no sumário e a parte introdutória de início é muito boa, porque Zuck, ele começa a explicar a importância da interpretação, ele fala acerca da observação, interpretação e aplicação, isso é bem interessante, e este livro também vai me ajudar a elaborar vídeos para vocês, e assim abençoar a vida de vocês. Gostei muito dessa parte que ele fala observação, interpretação e aplicação, é a forma que ele inicia esta obra, já quero aqui sugerir a vocês. Ok, pessoal? Vamos falar então da primeira base? Método Histórico Gramatical Teológico. Vamos falar da primeira base, base histórica. Pessoal, nós definitivamente estamos afastados consideravelmente, tempo, espaço, circunstâncias, política, sociedade, religião, idiomas, cultura, costumes, nós estamos separados dos primeiros destinatários. Então, para que nós possamos entender a Bíblia melhor, este aspecto histórico deve ser estudado, devemos estudar os aspectos que cercaram os eventos, os aspectos que nortearam, os aspectos que enveloparam cada fato, tanto dos textos dos Antigos Testamentos, como do Novo Testamento. O aspecto histórico é fundamental para poder entender as Escrituras Sagradas. Um bom e um excelente exemplo está registrado no livro de Marcos, no capítulo 7, verso 24, acerca da mulher cananeia, que estava com a sua filha endemoniada. Esta mulher vai até Jesus e pede a Jesus para que Jesus expulsasse do corpo da sua filha um demônio. Entretanto, Jesus afirma, abre aspas, Eu não posso tirar a comida dos meus filhos e entregar-as aos cães, fecha aspas. Olhando com os óculos do século XXI, olhando para a sociedade ocidental, inclusive na cultura brasileira, chamar uma pessoa de cão, de cachorro, é extremamente um insulto. Porém, em se tratando daquela época, nada mais é que uma forma de tratamento que os judeus chamavam os estrangeiros. Os japoneses chamam os estrangeiros de gaijin. Nós aqui brasileiros chamamos os estrangeiros de gringos. Cada região do mundo tem uma forma de chamar pessoas que não nasceram em seus respectivos países. Então, naquela época de Jesus, naquela época, para aquela situação, para aquela cultura, para aquele povo, para os judeus, todas as pessoas que eram estrangeiros eram tratadas como cachorros, como cães. E o aspecto histórico que nos faz nos aproximar de situações como estas. A segunda base é a base gramatical. Pessoal, o aspecto gramatical é fundamental. Uma coisa é verdadeira. Um texto fora de seu contexto gera pretexto. Nenhuma palavra tem explicação se ela estiver só. Todas as palavras se relacionam com algo. Um exemplo, se eu falar a palavra bom, para muitas pessoas pode soar com um adjetivo. Entretanto, se eu acrescentar o dia, bom dia, passa a ser o quê? Uma saudação. Se eu falar assim, é o bom gosto. Esse artigo O define o bom, que passa a ser uma palavra substantivada, o bom gosto. E se eu disser assim, o menino bom, este bom agora passa a ser um adjetivo. Da mesma forma, também ocorre com as palavras, tanto no hebraico como no grego. Elas se relacionam. É por isso que nós estudamos a forma morfossintática, as palavras que relacionam entre si. O primeiro ponto que falamos foi do aspecto histórico. E eu trouxe aqui para vocês acerca daquela passagem, que Jesus fala dos cães. Mas é uma forma de tratamento para estrangeiros. Não era nenhum insulto. Era comum entre eles, esse tipo de chamamento. Agora eu estou falando acerca do aspecto gramatical. A palavra na Bíblia Sagrada não pode ser analisada separadamente de seu texto e de seu contexto. Quero trazer um exemplo aqui para vocês que eu separei, que é em 1 Coríntios capítulo 15. Se nós olharmos apenas para o verso 22, vamos lá para o verso 22. Apenas para o verso 22, já está até aberto aqui pessoal, que eu deixei separado. Está certo? Diz assim, abre aspas. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Fecha aspas. Se eu analisar apenas esse verso 22, sem analisar o contexto, olhando desta forma, parece que Paulo está falando de uma ressurreição espiritual. Parece que Paulo está falando da palingenésia, do novo nascimento. Entretanto, analisando o contexto, analisando todo o conteúdo que cerca este evento, fica claro que Paulo não está falando de uma ressurreição espiritual, mas de uma ressurreição física. Inclusive, a palavra usada por Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, é, abre aspas, zo-po-i-te-sontai, fecha aspas, ou seja, que é vivificar fisicamente, diferente da palavra grega usada por João no capítulo 3, que é a palavra, abre aspas, genete, fecha aspas, que vem de genal, que significa gerado do alto, que dá essa ideia de gerado do alto. Então, quando nós analisamos a palavra dentro do seu texto e dentro do seu contexto, o exemplo claro é 1 Coríntios 15, verso 22, fica claro que Paulo está falando de uma ressurreição física. Inclusive, Paulo fala, é por isso que eu me arrisco tanto, é por isso que eu arrisco o meu pescoço, arrisco a minha vida, porque eu sei que um dia eu serei ressuscitado fisicamente. Porque, por meio de Adão, veio a morte física, mas por meio de Cristo, o segundo Adão perfeito, virá também a ressurreição física, de corpos perfeitos, semelhante ao corpo de Cristo. Este é o segundo aspecto, aspecto gramatical, a palavra dentro do seu texto, dentro do seu contexto. Vamos para o terceiro fundamento. O terceiro fundamento é a parte teológica. Não tem como interpretar a Bíblia sem organizar os textos. Os textos devem ser organizados. Mas, tem que ter muito cuidado com a sistematização, para não pegar um texto dentro de um contexto que defende, supostamente, a ideia de uma pessoa que está usando pressupostos. Como assim, pastor Afsu? Pessoal, é muito comum as pessoas defenderem o arminianismo, o calvinismo, o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, usando passagens paralelas. É normal, a pessoa está organizando as ideias. É por isso que eu, particularmente, gosto da teologia bíblica. Porque a teologia bíblica, ela bem estudada, não nos permite sistematizar passagens que não têm relação com determinado evento. Vou pegar como exemplo o pré-tribulacionismo. As pessoas que defendem a teoria pré-tribulacionista, que Jesus virá por duas vezes, uma da forma invisível e outra da forma visível, inclusive, que o rebatamento será secreto, ninguém vai enxergar a primeira vez e depois do milênio, Jesus voltará para trazer julgamento, enfim. Algumas pessoas, de forma equivocada, usam. Terceira, capítulo 3 de Apocalipse, verso 10, abre aspas, e 11, diz assim, Bom, esta passagem é usada pelas pessoas que defendem o pré-tribulacionismo para dizer, está vendo? Jesus está afirmando que vai proteger a igreja da grande tribulação. Mas há um erro, é crasso e imaturo nesse aspecto. Porque, primeiro, é impossível Deus falar algo para a pessoa e não ser para ela. Como assim, pastor Robson? Deus está dizendo assim para... Olha, vai vir um grande tempo de tribulação. Vai vir momentos difíceis, mas eu vou proteger vocês. Vocês que eu vou proteger deste grande momento de tribulação. Primeiro erro é nós pegarmos este texto e aplicar primeiramente a nós. Não. O destinatário original, ou melhor, os destinatários originais foi este pastor que foi avisado. Primeiramente para ele. Outra coisa interessante é o verbo grego que está ali para Tereo. Que, no caso, é Terosso. Que significa guardar, proteger, ficar sob vigilância. Deus, portanto, está prometendo a eles o seguinte. Vai vir um grande tempo de tribulação. Vai vir um grande momento de aflição, mas eu vou proteger vocês. Eu vou colocar vocês sob a minha proteção. Essa passagem, ela não pode ser relacionada ao pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo tem outras passagens um pouco mais claras que podem defender essa teoria. Menos Apocalipse capítulo 3, versos 10 e 11. Sob essa tríade, portanto, histórico, gramatical e teológico, nós podemos chegar a uma interpretação mais saudável da Bíblia Sagrada. Devemos estudar o aspecto histórico, os eventos que cercaram os primeiros destinatários, como que eles se davam culturalmente, politicamente, socialmente, religiosamente, os idiomas que foram falados, bem como também o aspecto gramatical, entender o texto, o contexto, entender as línguas originais. Pastor, eu não estudo as línguas originais, mas pegar bons livros que explicam a forma semântica dessas palavras e, por fim, ter uma organização mais sadia. Desta forma, com este método, método de indução, que é método investigativo, nós podemos chegar, sim, a uma interpretação mais saudável, uma interpretação mais sólida das Escrituras Sagradas. Esta é a minha sugestão para você que acompanha o Palavra de Fé e Saúde pela Graça. Lembrando sempre, leiam a Bíblia Sagrada, a ferramenta interna. E não despreze também obras como essa, que são ferramentas externas, que complementam a excelente interpretação bíblica. Se inscrevam no Palavra de Fé, deixem o like, ok? Muito obrigado por ficar conosco até o final deste vídeo. Deem algumas sugestões de vídeo, que eu voltei, voltei com força agora, minha aninha está mais quietinha. E orem por mim, orem pela minha esposa e orem pelos meus filhos. Muito obrigado. Deus abençoe. Método histórico, gramatical e teológico. O melhor método para se estudar a Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos. Forte abraço e até o próximo vídeo.